Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui pra trazer pra vocês uma gameplay de Football Kingdom É isso aí, o jogo do Playstation 2 que foi feito pela Nanko, pessoal, um jogo de futebol feito pela Nanko no Play 2 Que assim, ele é bem famoso agora aí na internet e tal, a galera falou bastante dele e tal Mas na época, eu vou ser sincero, eu não lembro de ter visto esse jogo, não sei se você lembra também Mas não sei se ele foi muito popular aqui pras nossas áreas tupiniquins não, viu? Então é um jogo que eu conheci depois, só bem depois E é um jogo que eu fiquei triste ter conhecido depois porque ele é muito bom, galera, muito bom Ele é o jogo mais realista de futebol do Playstation 2 E vocês vão ver porquê pra gente jogar uma partida hoje Então vamos lá, eles tem os modos aqui normais, né? O modo de match, o que são as partidas Tem o modo de prática, né? Que é o modo de treino O modo de edição, o record aqui, que são, né? Tipo, o teu histórico, né? O teu histórico mesmo de partida e as opções Mas a gente vai direto pro match A gente tem no match aqui o modo exhibition, né? Que é o que a gente tá acostumado já em todos os jogos, o modo de amistoso A gente tem o kingdom mode aqui, que é o modo próprio do jogo, né? Meio que fosse... É meio que uma Master League, mas é diferente, tá, galera? Não vão achando que é igual a Master League, porque não é E temos também o modo liga e o modo copo, que a gente tá acostumado Mas vamos aqui pra exhibition, né? Que é onde a gente vai apresentar hoje E a gente tem aqui três lugares pra escolher Tá vendo que a gente tem alto de automático, semi de semi-automático e manual A gente vai jogar no semi aqui, tá, galera? Não vamos jogar no total automático nem no manual E vambora, vamos lá A gente tem aqui os times pra escolher Pode dizer que a gente tem várias seleções, como vocês estão vendo, né? E a gente lá em cima seleciona por área Então a gente tem Europa A, Europa B, Europa C, África, Ásia, Oceania, Norte América, né? América do Norte, América do Sul E a gente ainda pode adicionar alguns aqui Porque dá pra criar time, dá pra fazer as coisas E dá pra também baixar o seu time do modo lá, Kingdom lá, né? Então é bem legal, bem vastas opções aqui de times Mas eu diria que a gente só tem seleção, né? A gente não tem time aí no jogo Não tem um Barcelona, não tem um Real Madrid Então é uma parada um pouco diferente aí Já do que a gente tá acostumado a ver até nessa época, né? Mas vamos lá Vamos pegar aqui Óbvio que a gente vai pegar o Brasil Não pode ser outro time, né, galera? A gente é brasileiro, a gente quer pegar o Brasil E a gente vai enfrentar quem? Vamos enfrentar a Itália, né? Um grande rival brasileiro Vamos jogar assim mesmo, né? Assim é melhor, né? Assim é melhor Vamos jogar assim Nosso uniforme tá aí A gente vai jogar 5 minutinhos de cada tempo Estádio Deixa o estádio Ser randômico Dá pra escolher, ó Tem vários estádios, tá? Eu não sei se tem Eu acho que tem alguns, ó Tem alguns que são reais, tá? O Saitama Que é onde o Brasil ganhou a Copa de 2002 lá Temos aqui o National Race também Que se eu não me engano é real Esses aqui Eu não sei dizer esse nome Sinto muito Mas está em japonês Mas tem alguns estádios reais, sim Acho que o mais famoso é o Saitama mesmo Acho que não tem outro, não Vamos jogar nesse dome aqui Que parece bem legal, né? Bem escurão A gente pode escolher o tempo, né? Que eu falei Vamos deixar 5 minutinhos aí Aqui a gente pode escolher o tempo do dia Tá vendo, ó? 3 horas ou 19 Ou random Vamos deixar as 3 horas da tarde Opa! Tem mais coisa ali pra gente escolher Se vai estar chovendo Ou se vai estar normal, né, galera? E aqui é do Weather, né, cara? Aqui é Season, né? Se vai estar no inverno ou no verão E aqui o Wet É Weather, né? Que é tipo tempo A gente pode botar se estiver chovendo Ou se estiver nevando, né, galera? Essas duas coisas Vamos deixar random aqui também Aqui tem as regras do jogo A gente pode ter Golden Goal, né? Que é aquele gol de ouro O gol de prata aqui Que é uma parada que Eu nem lembro mais como é que funciona A gol de prata E temos nenhum Vamos deixar nenhum E vamos deixar só pênaltis aqui Se tiver, 3 substituições E o estilo de arbitragem Aqui, ó, tá vendo? Tem o Arbitor Tem o Piccolo O Lewis O Kit E o Vulgus Vamos deixar aleatório também Pra gente não, né? Não falarem que a gente é apelão E vamos botar aqui no difícil Pra gente tomar um couro da CPU Pra gente poder entender Como é que o jogo funciona Beleza? Então vamos lá Vamos direto pra partida Mas é isso aí, pessoal Vocês viram aí que o jogo É bem legal, né? Os gráficos É mais ou menos, né, galera? Tem que lembrar que é no Playstation 2 Mas olha a movimentação Dos jogadores Vai dizer que não é uma parada Incrível Para o Playstation 2, galera Eu fico de cara A animação desse jogo É muito boa E esse é o maior motivo De eu falar, né? De muita gente falar Que ele é o jogo Mais realista aí Do Playstation 2 Olha o jeito que a bola rola Apesar dessa bola ter rolado Um pouquinho mais Do que ela deveria Deixa eu só mudar a câmera aqui, ó Nossa, viu que... Ui, só deu uma... Vamos diminuir um pouquinho O zoom aqui, ó Deixar mais distante Eu acho que fica mais legal É Assim tá melhor pra jogar E, cara, presta atenção Nessa movimentação Dos jogadores Como é boa O passe também Ele... Você vê como tem uma... Uma setinha... Não é uma setinha, né? Mas é um alvo na frente lá Tá vendo? Que é pra onde o jogador Tá virado Muito legal isso Pra você mirar E também é muito legal Porque você pode dar passe No vazio, tá vendo? Então, às vezes Não tem um jogador Pra onde você tá dando passe Vou tocar pra trás Aqui ele vai mirar Mas, ó, aqui, ó Vou tocar aqui, ó Tá vendo? Ele joga a bola Pra onde você tá mirando Então, cara, muito legal Isso de você poder Fazer esse tipo de coisa, né? Ai, 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 o goleiro Quase foi longe o dia dali Tá dando uns pequenos bugs ali Vocês tão vendo Porque essa versão Eu tô rolando no emulador aqui Tá, galera? É Mas O jogo Cara É muito bem feito As animações São sensacionais E a gameplay é muito legal, cara Ela é muito divertida Eu sou ruimzão, né? Como vocês já são acostumados A ver aqui no canal É Então, por isso, talvez Não fique tão A bonita A gameplay, né? Por conta da minha falta De habilidade Mas Já dá pra vocês perceberem, né? Principalmente comparando Com o FIFA E o Win11 Nessa época aqui, né? O PES Como o jogo Tem animações melhores, né, cara? As animações do jogo São muito boas Ele ainda tem bastante Daquele espírito arcadeão Pode ver que tem muita coisa Na tela, né? Muita informação Dá pra tirar essas coisas E tal, né? Tem essa própria Esse próprio alvo Que fica pra mostrar Pra onde tá direcionada a bola Mas eu acho que ele Encaixa bem com o jogo Eu acho que combina Bem com o jogo E dá Por ele ser um jogo Um pouco mais antigo, né? A gente releva, acho Essa Esse visual Um pouco mais estranho, né? Mas Como vocês estão vendo O jogo Ele é bem desenvolvido Você pode Controle de bola É muito bom nele Você tem realmente Um controle bem legal Os dribles mais curtinhos Assim São bem divertidos De se dar, né? Ele tem alguns dribles mais Mais show-off Assim, né? Como é que eu posso falar? Ó, ó, ó Tá vendo? Tem um botão aqui Que eu só Eu dou um pulinho, ó Eu seguro ele, ó Tá vendo? O jogador vai fazendo As paradas, né? Esse aqui é o L2 Quando você segura o L2 O jogador meio que entra No modo drible Quer ver, ó? Vou pegar aqui o Ronaldo, ó Ó, tá vendo? Ó, ó Eu posso tentar pedalar Ficou meio feio ali Mas ele meio que finge Você segura esse botão E ele, tá vendo? Ele vai dando umas fingidas Pra você enganar o cara E daí a hora que você soltar Você pode E puxar a bola pro lado, né, galera? Então É muito legal Ele é bem diferente É E eu fico triste realmente Que por ele ser um jogo Que não vingou, né? Infelizmente ele só tem essa versão Não saiu mais nenhum Futebol Kingdom Esse foi o único Que acabou saindo É E fico triste por isso Porque você pode ver Ele tem as licenças, né? Pode ver que os nomes Dos jogadores estão todos certos, tá? É Tem aí, ó O Ronaldinho tacar a bola agora Tocou pro Emerson A gente tem aqui o Rivaldo Aí o Rivaldo vai tocar pro Ronaldo Mas não, perdeu a bola Então tem todos os nomes, tá? Os gráficos são bonitos A gameplay é da hora Ele realmente Não ficou popular Porque Não sei, galera Não sei o que aconteceu Não sei se foi falta no marketing Porque ele é de uma empresa Relativamente grande A Nanco Não é uma empresa pequena, não Mas Não sei o que que deu, né? Realmente, talvez Por conta dessa época Tanto o FIFA Quanto o PES Estarem, assim, né? Com jogos bem bons, né? Das suas respectivas franquias Talvez isso tenha Apagado um pouco O Futebol Kingdom Por ele ser um jogo novo Assim, né? Destoando Dos outros franquias Mais clássicas Mas, cara Vocês estão vendo É bem legal Ele é bem divertido E ele é bem diferente, né? E dá pra você Perceber como Ele tenta trazer Mais esse Realismo pro jogo Você pode ver que até Não sei se vocês percebem isso Mas O tamanho dos jogadores Em relação ao campo Parece que é mais real Aqui no Futebol Kingdom Do que nos outros jogos, né? No PES e no FIFA Eu sinto que os jogadores São maiores Zões, assim Eles são mais altos, tal E até mais largos Então eu sinto que o campo É menos ocupado Aqui Tem mais espaço Pra você Percorrer no campo Do que Num jogo como O FIFA e como o PES, né, cara? Então São várias coisinhas Assim que você Tem que ir percebendo Baseando Na quantidade de vezes Que você joga, né? O tamanho da bola Porque daí Como o tamanho da bola Como o tamanho do jogador É diferente O tamanho da bola Também muda Então, sabe? Vai mudando essas coisas, assim Que vão tornando o jogo Um pouco mais É Um pouco mais único, né? Diferente, assim E tem na sua própria O seu próprio estilo, né, galera? Então Assim É muito legal mesmo Que falta foi essa? Agora que eu vi que aparece embaixo lá Não foi falta isso aí, né? Mas aparece escrito vítima Quando alguém sofre a falta Muito legal Esses pequenos detalhes É E isso, cara É Eu sinceramente não sei Eu não vivi a época, né? Como eu falei Eu não lembro De nada Não lembro de ninguém Falando sobre esse jogo Eu nem sabia que ele existia Fui saber depois que eu descobri a internet É E E Não sei porque que ele não deu certo É uma incógnita pra mim Eu chuto que seja por isso, cara Por marketing mesmo É Olha que da hora pra você bater O escanteio Tá vendo? Dá pra eu escolher onde eu quero bater na bola Tá vendo? Cara, muito legal isso Nossa, acho que eu bati muito forte É E Como dá uma Uma diferenciada, né? É o que eu tô falando Nesse jogo você percebe que ele tem Essa visão Mais de futebol mesmo Ah O cara vai bater falta Se ele bate Em cima da bola É de um jeito Se ele bate em baixo Ele te dá esse controle maior Aí, né? O FIFA até tentou fazer isso Hoje em dia, né? Colocou aí no FIFA 23 Se eu não me engano Esse tipo de De cobrança Mas é um jogo da era do Play 2 Tá vendo? Que já Já pensava nisso E já fazia Esse estilo aí E olha Olha aí Nesses replays aqui Que tá mais de perto A câmera Ah Legal Passou Então Vamos continuar aqui Mas presta atenção Mesmo como que as animações São legais, cara Como que elas são bem feitas Como que elas são Diferentes E são menos São mais fluídas Acho que eu vou falar assim Pra ficar mais fácil Da galera entender São mais fluídas Do que as animações Com certeza do FIFA Não preciso falar O FIFA Era um pouco estranho E também são menos Arqueidonas Do que As animações do PES O PES Nessa época O próprio PES 6 Que é um jogo que eu adoro Aqui Vocês sabem Ele tinha umas animações Muito duras A galera chamava muito De robótica E esse jogo Você pode perceber Que não O jogador tem um quadril Um pouco mais livre Ele dá uma sambada melhor Você tem um controle Melhor de bola A bola Ele não corre Só em 8 direções Igual era o PES Ele tem um pouquinho Mais ali Acho que ainda não é 360 Mas ele já tem Uma variação maior Então assim É incrível mesmo Cara É um jogaço E é aquilo que eu falei É muito estranho A gente não ter Tido Esse jogo vingar Eu não consigo entender E eu fico triste por isso Porque se a gente tivesse Além do PES e do FIFA O Futebol Kingdom Para concorrer Para brigar Com a dona EA E com a dona Konami Quem sabe a gente teria Um mundo do futebol Dos jogos de futebol Um pouco mais Competitivo Um pouco melhor hoje em dia Do que esse marasmo Que a gente tem Infelizmente enfrentando Com o PES e o FIFA O EFootball Desculpa E o FIFA agora Então seria um bom Concorrente para ter ao redor E quem sabe hoje em dia A gente tivesse Canais de futebol Kingdom Não canais de FIFA Canais de PES Ele talvez seria o rei Aqui realmente Dos jogos de futebol Porque Assim Vendo Esse é o primeiro jogo Que eles fizeram Com essa Com essa engine Eu sei que a Nanko Tem outros jogos de futebol Mas esse é o primeiro Dessa geração do Play 2 É o mais diferente deles E Cara É bem legal E ver que a primeira tentativa Nessa geração Já foi tão boa Imagina como seria Se eles tivessem mais tempo Para trabalhar Para desenvolver o jogo Para deixar ele Mais lisinho E ir corrigindo os problemas E ouvindo o feedback Da galera Para ir deixando o jogo Mais inteirinho Eu acho que seria Realmente uma experiência Muito legal Toca lá Vamos chutar no gol Que a gente ainda não deu E um chute Vamos lá Ronaldo Estou fraco Nos braços do Buffon Então Cara É basicamente isso Esse jogo aqui Ele é diferenciado Vocês já podem perceber E eu creio que vocês vão gostar Muita gente aí Eu sei que é o país do futebol Aqui Então se você não conhece O Futebol Kingdom Cara Eu recomendo Para você pegar Para você mesmo E tentar Usar Olha o jeito Que o Rivaldo Bate Esse canteio Vamos lá Rivaldão Faz aquele cruzamento Maroto Cabeceia para o gol Olha lá Ush Paulada Então ele é muito diferente E é um jogo Que vale muito a pena Você testar Com certeza E é isso Cara Não tem muito mais o que dizer Vamos tentar agora Aqui terminar Esta gameplay Fazendo uns golzinhos Aqui na Itália Estou começando a pegar a mãe Aí vocês estão percebendo A Itália não Eu botei muito difícil Vocês viram ali Para a gente tomar couro E está 0x0 ainda E a Itália Né Agora eu Apesar de não ter dado Nenhum chute Assim muito perigoso A Itália também Não conseguiu nem chutar Né Então está Está aí Essa Dá para ver Que a gente está dominando Aqui né A única parada É que talvez seja isso É um bom ponto agora Que eu pensei A inteligência artificial Não parece ser muito boa Assim né Da CPU Né Então assim Por eu Sei lá É a terceira vez Que eu jogo esse jogo Né Eu nunca joguei Assim o Futebol King Eu acho que é a terceira partida Que eu jogo dele Na minha vida E eu já estou conseguindo Não sofrer muito Com a inteligência artificial Da CPU Né Não é de uma seleção fraca ainda Né Seleção da Itália Aqui né Seleção bem forte Então Não sei se é Sorte minha Essa inteligência artificial Não está Não está legal Nessa partida Mas talvez Talvez seja um dos motivos Né Do jogo Não ser muito desafiador E como Nessa época aqui É 99% da gameplay Vai ser contra a CPU Né galera O máximo que você vai ter ali É um amigo Para você jogar contra Fazer um campeonatinho Mas a maior parte do tempo Você vai estar jogando Provavelmente o modo Futebol Kingdom Ali né Que é tipo a Master League Então talvez se a CPU Não for desafiadora Né Não for um jogo legal De você jogar Contra a CPU Talvez isso possa ter capado o jogo Né Posso ter deixado ele Ser Não ser tão apreciado Pela galera Por conta desse tipo De coisa mesmo Né Olha o cruzamento Para o Ronaldo Caraca Não consigo acertar Um cabeceio assim De cruzamento Né Só no escanteio E os controles São os mesmos Tá Quadrado chuta X passa Triângulo Dá o passe Na profundidade Bolinha cruza É É um padrão Para jogo de futebol Né O R1 corre O R2 Se você segura Ele para a bola Tá vendo ali Ó Ih Falta feia hein Que é isso Olha lá Viu não Pareceu vítima Olha lá Que isso Foi só na maldade Essa falta aí hein Caraca Vamos lá Vamos tentar bater Daqui direto Isso aqui tá longe Pra caramba Meu Deus Vamos fazer assim E aí a gente ó Bota a curva na bola Olha lá o Ronaldinho O Ronaldinho vai meter caixa Quer ver Tem muita coisa Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Assim Assim tá bom Vamos lá Ronaldinho Pau Meteu na caixa De Né Do cérebro das pessoas Que estavam na barreira Mas cara É isso aí Esse é o Futebol Kindle Se você aí Que está vendo esse vídeo Já jogou o Futebol Kindle Jogou na época Comenta aí Como é que você chegou A conhecer esse jogo Porque como eu falei Eu não conheço ninguém Que tenha conhecimento Sobre esse jogo Na época mesmo Agora Vendo os vídeos no YouTube E tal Como eu falei Ele ficou mais popular Mas na época Eu não lembro dele não Não lembro de ver ele Nenhuma vez em Barraquinha de Camelô Quando a gente ia comprar 3x10 Jogo de Playstation 2 Não lembro Desse jogo Aparecer por lá Eu realmente Só conheci ele Através do YouTube Então se você teve Essa experiência Eu quero saber Como é que foi Porque Não sei como é que foi Vamos lá Pênaltis Eu não sei Como é pênaltis Aqui não Vamos ver Olha a câmera mexe E olha lá Bati no meio do gol Vamos defender É nóis Contra o Del Piero Ele mexeu a câmera Para um lado E bateu no outro Que safado Deixa eu ver Como é que dá Para fazer isso Olha lá Ai meu Deus Um travessão Agora Para mim não dá Eu acho que eles Mexem a câmera Sempre para o mesmo lado Pegou Dida Toma Canavarro Toma Vamos lá O Rivaldo não vai perder O Rivaldo vai botar na caixa Pegou o goleiro Caraca Buffon e Dida Estão mitando O Vieira vai bater aqui Olha lá Olha lá Aqui é Dida Meu irmão Aqui é Dida Meu irmão Vamos lá Ronaldinho Vocês acham que eu vou isolar Quanto mais você segura Quanto mais a câmera Faz essa Essa movimentação Caraca Eles bateram todos No mesmo lugar Aí é fácil também Vamos lá Vamos bater no meio Com o Ronaldo Tá lá Aqui é o Ronaldo Sou Ronaldo E olha lá Olha lá o Totti Olha lá o Totti Nossa o Totti Voltou na caixa Agora ele foi para a câmera Para lá E realmente foi né Vamos lá Roberto Carlos Roberto Carlos Isso é louco Meu Deus do céu Meu Deus do céu E agora Se prepara E perdi Fui falar E tá ali Roberto Carlos Triste Rivaldo Triste Zé Roberto Triste E tá aí o Buffon De Chernobyl Feliz É isso aí pessoal Esse foi Futebol Kingdom Deixem aí nos comentários As suas experiências Com esse jogo E também se você gostou De ter essa gameplay Aqui Beleza Também não esquece De deixar aquele Jóia maroto Para ajudar aqui Na divulgação Não esquece de Seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza Então é isso Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E até mais Uou Tchau Tchau